Bom, esse foi mais um Bicho Mania, aqui pela TV Sudeste. Lembrando que o programa Bicho Mania vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia e a quinta-feira às 19h. E você também confere no site www.guaraparivirtual.com.br E, como sempre, o meu e-mail está à disposição. Agora nós temos um novo e-mail, é o bichomania.guaraparivirtual.com.br Anota aí, bichomania.guaraparivirtual.com.br E agora também nós estamos mais chiques do que nunca. Temos uma comunidade no Orkut chamada Bicho Mania. Vai lá, se associe à comunidade e mande as suas dúvidas, as suas perguntas também pela comunidade do Orkut Bicho Mania. Vou me despedindo por aqui. Um abraço de Tamanduá e até a próxima terça-feira. Ah, não, não, não vou não. Então, os ganhadores dessa semana. Quem ganhou o banho e tosa da clínica veterinária Amigo Fiel foi a Lilia Rúbia, de Kubitschek. E quem ganhou um saco de ração, oferecimento da Agropampas, foi o Denis Ramos, do bairro São Gabriel. Vocês podem passar aqui na TV Sudeste para poder pegar o Denis, pegar o saco de ração e iria pegar o cupom para levar até a clínica Amigo Fiel para levar o cachorrinho e tomar um banho. Então agora eu me despeço de verdade. Um abraço de Tamanduá e até terça que vem. Um abraço de Tamanduá e até terça que vem. Um abraço de Tamanduá e até terça que vem. Um abraço de Tamanduá e até terça que vem. Um abraço de Tamanduá e até terça que vem. Um abraço de Tamanduá e até terça que vem. Um abraço de Tamanduá e até terça que vem. Tchau.